Como adquirir autoestima? 7 hábitos que elevam a autoestima. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Vem comigo que são dicas que você vai implementar agora. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com o tema que tá fazendo tanto sucesso aqui no canal, autoestima. E esse é um tema do qual eu sou apaixonada desde a época da faculdade. Ontem eu estudo sobre esse tema porque ele é a base de todas as nossas relações. Mas afinal de contas, o que é autoestima? Autoestima nada mais é do que o valor que você se dá, o quanto você se gosta. E a autoestima, ela é um sentimento tranquilo, ou seja, aquela pessoa que se acha boazuda, que trata as outras pessoas inferiorizando-as. No fundo, no fundo, a autoestima dela é soterrada. A pessoa, quando se gosta, quando ela sabe que ela tem valor, ela faz de tudo pra elevar, pra potencializar a autoestima do outro. Nada mais, nada menos do que o valor que você se dá. Isso é autoestima. Quem não tem autoestima, está emocionalmente doente. Por que, Gi? Meu Deus, é tão grave assim? Sim, é tão grave assim. Porque a autoestima, ela está na base das nossas relações. Se você não se gosta, se você não se dá valor, se você não acredita em você, que você é digno, que você tem capacidade, que você tem valor próprio. Como é que ficam seus relacionamentos pessoais? Como é que ficam seus relacionamentos profissionais? É por isso que ela está na base. E se você não tem, você está emocionalmente doente. E como é que a sua autoestima foi formada? A autoestima de uma pessoa, ela é formada ao longo da sua vida. Então, imagina uma criancinha pequenininha ali, aprendendo a andar, engatinhar, aprendendo a falar as primeiras palavras. Desde aquela época, ela já começa a receber reflexos das pessoas ao seu redor. Frases como, vamos lá, levanta, você consegue. Iupi, parabéns, você ficou em pé. Pequenos reforços, pequenos reflexos. Sejam eles positivos ou negativos, são fontes para deixar a autoestima de uma pessoa elevada ou baixa. Então, primeira coisa é você entender isso. Os reflexos que você recebeu ao longo da sua história fizeram a sua autoestima hoje. Mas, você pode mudar isso. De repente, você está pensando, nossa, de por isso então? Porque ao longo da minha vida, eu ouvia frases como você não é bom o suficiente, você não fez mais do que sua obrigação. Frase clássica essa, né? Você já ouviu essa frase? Você não fez mais do que sua obrigação. clássica e um erro muitas vezes que os pais cometiam e ainda cometem dizendo isso para os filhos. Aquela necessidade de você sempre se superar tirou 8.9, por que que não tirou 10? Tirou 99, por que que não tirou 10? Ao invés de celebrar, ao invés de vibrar por essa conquista. Então, esses reflexos negativos que você recebeu ao longo da sua história contribuem para hoje sua autoestima ser elevada ou baixa para você se gostar, para você se dar valor ou não. Mas, mesmo que a sua autoestima esteja baixa, eu vou contar para você agora 7 hábitos para você elevar. Não se compare aos outros. Comparação gera diminuição de alguém. Na maioria das vezes de você mesmo. Então, você compara o número de inscritos do canal do vizinho com o seu. Você compara o marido, a esposa, a grama, a casa. Essa comparação não agrega na sua autoestima. Pare de se comparar com as outras pessoas. Ai, porque se eu tivesse a mesma condição que fulano. Ai, porque fulano é mais bonito do que eu. Para. Comparação detona a sua autoestima. Então, o que você precisa fazer é se valorizar. Se olhe no espelho e busque pontos positivos que você tem. Qualquer coisa. Pode ser seu cabelo, pode ser seu olho, pode ser sua saúde, pode ser seu bom humor. Não importa. Todos os dias, busque se valorizar. E nada de se comparar. Se compare. Agora, Xlena Esquieto ficou louca de vez. E sabe o Wilson? Clica no sininho. Clica no sininho. Clica. Ok. Pra uma introdução. Introdur. Blah. E se blá blá. Vamos embora? Vamos? Não? Quer gravar outro? Acabou de dizer pra não se comparar. E o hábito número dois é se comparar. Não tô entendendo. É nada. Calma. Respira. Calma. Se compare a você mesmo. E viva todos os dias a sua melhor versão. Hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Então, hoje, eu estou melhor do que o meu eu de ontem? Peraí, deixa eu ver o meu eu de ontem. É. Hoje eu estou melhor do que ontem. Faça isso todos os dias. Busque se desenvolver. Busque se aprimorar. Busque aprender coisas novas. Busque conhecer novas pessoas. Busque viver sua melhor versão com você mesmo, com as pessoas ao seu redor, todos os dias. Então, sim, você pode se comparar, mas, a você mesmo. Hábito número três. Vixe, agora eu pensei num hábito... Eu vou falar não de sete, tá? Vou dizer oito. Tudo bem? Pode, né? Pare de viver no seu passado. Eu gosto muito de uma frase do Anthony Robbins, que inclusive virou um quadro aqui na empresa, que diz o seguinte. Esse quadro aqui, ó. O futuro não é igual ao seu passado, a menos que você viva nele. Você quer um futuro igualzinho ao seu passado? Não? Você quer um futuro diferente? Então, bora construir o seu futuro. O seu passado te trouxe até aqui. Mas, quem vive de passado é museu. Mesmo que você tenha tido um passado triste, um passado doloroso, sabe o que você diz pro seu passado hoje? Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Diga tchau pro seu passado. Já era. Pra eu falar do hábito número 4, eu vou olhar aqui pra minha tela e eu vou compartilhar com você o comentário da Elisabeth. Ela disse o seguinte. Gislene, você é linda. Obrigada. Fiquei muito feliz com o elogio. Você me lembra a música da Ana Paula Valadão, Aos Olhos do Pai. Estou vivendo um momento, estou vivendo um pouco de baixo autoestima por causa da idade. Eu me apaixonei por uma pessoa, mas ele escolheu uma pessoa mais jovem. Doeu pacas. Elizabeth, minha amiga, e você que tá aqui comigo nesse momento. Se a pessoa que você tava paquerando, que você tava gostando, não te valorizou e não quer ficar com você, manda essa pessoa pra... Dá um pé nisso. Se ela veio com esse papo, se você percebeu isso, ela não te merece. Não te merece. Escolha pessoas que te valorizem e escolha conviver com pessoas que elevem sua autoestima e não que te puxem pra baixo. E às vezes, essa pessoa pode ser você mesma, viu? Então, dá um tchau nessa sua versão aí pessimista que fica te puxando pra baixo, que fica dizendo que você é muito velha, que você é muito nova. Para com isso. Para com isso. Você é linda. Você é lindo. Bora viver essa sua versão maravilhosa, sua versão uau. Como eu gosto de dizer, seja uau. Bota aí no comentário. Hashtag sou uau. Porque é isso que você é. Assuma isso. E quem tiver aí ao seu redor que te desvaloriza... Blá, blá. E quem tiver aí ao seu redor que te desvaloriza, ó, pé nele. Não compita com ninguém. Compita com você mesmo. Não sei se nem se existe desse jeito, mas enfim, já falei. Para de se comparar. Lembra que eu falei do número um? Parar de se comparar com as outras pessoas. E do número dois, se compara com você mesmo? Compita com você mesmo. Não sei se existe, viu gente? Mas agora já estou falando. Enfim, hoje eu sou melhor do que ontem? Então, beleza. Vou para o próximo nível. Qual é meu próximo nível? Qual é meu próximo nível? Estabeleça novas metas para você. Saia da zona de conforto por você. Vá além por você. Você é seu maior inimigo. Você é seu maior concorrente. Então, bora vencer, bora superar e bora viver cada dia mais uau. Use suas forças. Foque nas suas forças e não nas suas fraquezas. Eu não estou dizendo para você não enxergar aquilo que você não é bom e desenvolver. Não é isso que eu estou dizendo. Enxergue sim aquilo que você precisa melhorar, as suas falhas, os seus pontos fracos e se desenvolva. Mas, ao mesmo tempo, use suas forças no que você é bom, no que você é excelente, aquilo que você faz com maestria, aquilo que você faz espontaneamente. Use isso. Use sua força. Você é bem humorado? Você é uma pessoa detalhista? Você é uma pessoa organizada? Você é uma pessoa focada? Você é uma pessoa forte? Você é uma pessoa sensível? Você é uma pessoa séria? Você é uma pessoa brincalhona? Use suas forças. Descubra suas forças. E aí eu tenho uma pergunta para você. Imagina que você está aqui, bem na minha frente. Eu te olho nos olhos e faço uma pergunta. Quais são as suas cinco maiores forças? Você sabe me dizer? Deixa aqui abaixo nos comentários. Suas cinco maiores forças. Não me venha com quatro e nem três. Eu quero cinco. Se você tiver mais, seis, sete, oito, beleza. Eu quero saber quais são as suas forças. Use-as na potencialidade máxima. E aí falando em usar as forças, eu tenho aqui o comentário do Alex Antônio que ele disse, gostei de lembrar que eu preciso valorizar mais os meus pontos positivos para melhorar a minha autoestima. Alex, é isso aí que você precisa mesmo, meu amigo. Então sabe quando começa a fazer isso? Agora. Não ligue para o que as pessoas falam. Porque elas vão falar. Quando eu decidi montar meu canal no YouTube e eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, eu mandava para as minhas amigas. Elas acabavam comigo. Elas diziam assim, credo, você está parecendo uma menininha. Parentes meus diziam assim, pelo amor de Deus, você faz muita careta. Aí sabe o que eu fui fazer? Fui ficar mais séria no vídeo. E fui pensar para não fazer tanta careta. Ô gente, essa sou eu. Se você vier aqui na minha empresa, na Acordar e Desenvolvimento Humano em Londrina, inclusive, olha que cidade mais linda. Vou virar aqui a câmera para você ver. Olha a vista da minha sala de trabalho. Se você vier aqui, deixa eu pôr a câmera no lugar. Fio. Se você vier aqui me visitar, é assim que eu sou. E eu faço brincadeira, e eu faço palhaçada. E às vezes não, às vezes eu estou séria, às vezes eu blá blá blá. Às vezes eu estou concentrada, essa sou eu. Então para que eu vou fingir ser algo que eu não sou? Para que eu vou ficar preocupada com o que o outro vai pensar? Ó, já sofri muito disso, agora não mais. Sabe de quem que eu lembrei? Eu lembrei da J.K. Rowling. Sabe quem é? É a autora do Harry Potter. Ai, adoro Harry Potter. Enfim, a J.K. Rowling, quando ela começou a escrever, ela tem uma história muito linda, mas assim, contando a essência para você, as pessoas diziam assim para ela, não, escreve livro infantil não, sabe por quê? Não vende. Vixe, livro de bruxo, então, não vai vender. As pessoas são muito preconceituosas. E quando ela escreveu o livro, que ela ousou, você sabe o que o editor disse para ela? Não coloca Joanne, não. O nome dela é Joana, Joanne. Coloca sócios iniciais, porque as pessoas são preconceituosas, com mulher escrevendo livros. Se ela tivesse ficado preocupada com o que os outros iam pensar, será que a gente ia ter Harry Potter hoje? Será que a gente ia ter essa série de livros tão maravilhosa? Não. Então, ó, para de pensar no que os outros ficam aí pensando de você, e bora ser feliz. Bora! E como eu te disse, eu prometi no começo do vídeo que era um sétimo, mas eu lembrei de um oitavo. Posso? Faça as coisas que você gosta e faça por você. Não faça pelo outro para agradar o outro. Ó, tem momentos da vida que a gente tem que fazer isso sim. Ah, pô, não tô afim, mas vou fazer pelo outro. Ah, vou fazer pela minha mãe, vou fazer porque é minha irmã, vou fazer porque... Às vezes a gente faz, mas tem pessoas que só fazem para agradar o outro. Isso te aprisiona, isso te deixa infeliz. Sabe por quê? Porque é um momento que você fica esperando que o outro vá fazer por você, e eu vou te contar, não vai fazer. Não vai fazer, você vai morrer esperando, amargurado, triste. Não vai fazer, é você quem tem que fazer por você. O que você gosta de fazer? Você gosta de ir ao cinema? Você gosta de caminhar? Você gosta de nadar? Você gosta de dançar? Você gosta do quê? Do que que você gosta? Faça! Isso vai te abastecer, isso vai deixar você se sentindo mais feliz, mais alegre, com mais energia. Isso vai trazer à tona a sua melhor versão. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Não sei se você já assinou meu canal no YouTube ou não, inclusive não, assina, se inscreva, tem muito conteúdo aqui pra você, Ah, já deixa o seu like, seu comentário aqui, se você tá gostando desse conteúdo. Eu adoro ver aquele tipo de comentário, que a pessoa já fala assim, eu nem assisti o vídeo e já dei o meu like. Gosta tanto que já deixa o like logo de cara. Eu fazia isso, faço isso no canal de uma amiga minha, e eu pensei, meu Deus, quando as pessoas que me assistirem fizeram isso, uau! Então se você gosta, já deixa o like aí. Mas enfim, uma coisa que eu já mostrei aqui no canal, que eu gosto muito de fazer, é dançar. Adoro dançar. Às vezes eu faço isso sozinha, eu tô lá ouvindo uma música e eu começo a dançar. O que te faz bem? Bora fazer isso, bora fazer agora. E pra eu encerrar aqui um comentário do Leandro Cardoso, ele disse assim, Boa tarde, diz Lene. Todas as dicas foram muito importantes pra mim, mas a que mais me chamou a atenção foi sobre fazer comparações com outras pessoas. O que muito faço cotidianamente. Depois dessas orientações, vou esforçar-me para isso não mais acontecer. Um grande abraço. Leandro, beijo, um abraço pra você e tá certo. Não basta só você assistir o conteúdo que eu publico aqui no YouTube, não, você precisa entrar em ação. E você que tá aqui comigo também. Inclusive, qual é o seu comentário? Esse conteúdo, esse episódio de hoje, contribuiu, agregou na sua vida? Deixa aqui nos comentários, que eu vou amar interagir com você. E aqui tem sugestões de outros vídeos, pra você continuar se desenvolvendo. E se você acredita que esse vídeo possa contribuir, inspirar na vida de outra pessoa, compartilhe pra que o nosso canal cresça cada dia mais. Beijos, fique com Deus e tchau!